Música Olá meus queridos como estão? Hoje estou aqui para vos gravar um vídeo de preparação de pele Vocês já viram que eu iniciei no meu canal uma rúbrica de maquilhagem para iniciantes então eu resolvi acompanhar essa rúbrica com vídeos para ser mais fácil de vocês entrarem no mundo da maquilhagem então este vídeo de preparação de pele será o primeiro vídeo que eu filmarei para essa rúbrica e também o primeiro vídeo de preparação de pele isto porque eu vou prepará-la da forma simples e que normalmente uso no meu dia a dia porque para sair à noite ou assim, para algum evento eu costumo aplicar coisas diferentes então se querem ver como eu preparo a minha pele no dia a dia continuem a assistir ao tutorial é assim, eu no meu dia a dia não pode faltar um corretivo de olheiras a sério, um corretor, como queiram chamar e eu uso também um tonalizante porque as minhas olheiras são péssimas são mesmo péssimas eu até nem tenho uma pele assim muito má mas as olheiras são péssimas se eu virem aqui um cão a relacionar de vez em quando é o meu animal e eu peço imensa desculpa mas é que ele está aqui ao pé de mim e se estiver ali fora vai fazer muito mais barulho ora, vamos lá então ao que interessa eu começo por aplicar um tonalizante é, um tonalizante laranja que é da Kiko comprei recentemente e estou completamente in love porque ajuda bastante a disfarçar as minhas olheiras e é assim, eu gosto mesmo de aplicar com as mãos portanto não liguem este for menor podem aplicar com um pincel, ok? mas eu gosto de aplicar com a mão com este dedo aqui vou anular e fazer assim esbater, dar umas pancadinhas e isto aplico antes da base às vezes também volto a aplicar depois tudo depende tudo depende do grau das minhas olheiras nesse dia aplico também em cima porque nós temos olheiras na parte de cima do olho pessoal uns mais que outros, está bem? também é verdade mas temos agora aqui ficou um bocadinho demais só para este é assim sempre que eu uso um tonalizante é claro que continua a ser obrigatório o corretivo eu não nas dicas que pus no blog para produtos que devem comprar no início e ainda não pus tonalizante, ok? eu é que já uso tonalizante porque já sei que não vai disfarçar só com o corretor mas eu em próximos vídeos posso dar-vos dicas de como disfarçar as olheiras de forma eficaz, está bem? vamos agora passar à base por acaso eu estou a usar uma da Maybelline fit me é número 210 por acaso comprei agora em promoção não chegou a 10 euros estou a experimentar ainda não tenho assim uma opinião definida então como é que vocês vão fazer? eu costumo usar um pincel vocês podem usar o que quiserem podem usar as mãos se vos der mais jeito podem usar estas esponjas sério, podem usar o que quiserem eu estou a usar um cabo aqui de ponta reta o que eu faço é colocar um pouco de base no pincel e comece sempre do centro para fora é super importante isto do centro do rosto para fora então vamos lá aqui nesta zona onde já puse o o tonalizante agora estava a faltar o nome do leves batidas tá? mas sempre olha de dentro para fora a puxar está bem? para fora agora puxo para fora sempre assim tá? aqui pancadinhas pancadinhas com o pincel e puxo para fora meto um pouco mais de base e agora vou aqui ao outro lado pancadinhas e puxo para fora pessoal desculpa estar a olhar um pouco para o lado mas é que também convém eu ver um bocadinho o que é que estou aqui a fazer pronto e é assim vão ver? para fora sempre podem fazer movimentos circulares para maquilharem a base ficar bem espalhada e ficar se introduzindo a pele ok? esse movimento circular ainda não está o rosto todo ponho mais um bocadinho e espalho sempre do centro para fora pessoal não esquecer isso de cima do centro para fora ou de cima daqui no caso cima para baixo e assim para os lados está bem? para não andar nem trazer daqui para dentro por exemplo a sujidade ou a luzidade essas coisas é tudo para fora do rosto movimento eu gosto depois o que há sobra aqui no pincel gosto de aplicar no rosto vou dar aqui mais umas batidinhas ok pronto é assim apesar do tonalizante ainda se notam aqui algumas olheiras mas eu já vou passar o corretivo o corretor está bem? pronto uma coisa que eu já reparei nesta base é que ela à vista que eu estava a usar da Essence que era uma matte deixa um aspecto mais brilhante então definitivamente usando esta base não pode faltar um pó um pó translúcido ou um pó compacto com cor não pode mesmo porque eu acho que senão não vai ficar muito bonito principalmente para peles oleosas logo ao fim de passar a base eu gosto de passar o meu pó translúcido que é da Essence eu já vos mostrei este produto eu deixo-vos aí o link na box para vocês verem mais informações como o preço e assim eu gosto de passar principalmente na zona T assim pancadinhas e movimentos circulares lá está toda a maquilhagem pessoal pó base de dentro para fora não se esqueçam e aqui são as zonas que depois vão ficar mais brilhantes para peles mistas ou oleosas aqui está bem na zona T é sempre aquele perigo mas também nas outras zonas podem dar assim umas pancadinhas eu gosto porque ainda por cima que eu acho que esta base fica muito brilhante e eu quero cortar esse brilho e quero dar um acabamento mate ainda não vou aplicar o meu pó compacto porque antes vou aplicar um corretor da Kiko Natural Concealer na cor 3 esta eu não sei se vocês conseguem ver muito bem mas eu depois vou deixar-vos a informação de todos os produtos em baixo e eu ainda vou também montar para vocês um kit barato e bom para vocês se maquilharem e vão ver que vão gostar das opções dos produtos que eu vos vou dar então cá vou eu aplicar o meu corretivo em triângulo pessoal ok há muita gente que aplica só aqui em baixo mas não apliquei em triângulo eu não sei se vocês estão a conseguir ver bem mas apliquei em triângulo assim aqui a mesma coisa pronto e agora dão pancadinhas com o dedo eu adoro este corretor da Kiko é da mesma marca que o tonalizante que eu vos mostrei e a Kiko tem coisas muito boas está bem e até relativamente em conta isso é uma marca que eu aconselho e pronto e aí fica algo deste género se tiverem mais alguma coisa para corrigir eu tenho aqui agora uma borbulha vou passar aqui também um bocadinho pessoal é assim há outros corretivos e eu também tenho uma paleta de corretivos que tem tons verdes rosas e assim que varia de acordo com o tipo de mechas que vocês têm mas é assim neste momento eu estou a fazer uma preparação de pele simples e básica noutros vídeos eu posso vos dar dicas para esconder olheiras esconder marcas de determinada cor com outros tipos de corretivo não se preocupem porque eu vou fazer vídeos para olheiras mais difíceis para marcas mais complicadas de esconder está bem isto é uma preparação básica de pele e é direcionada especialmente para quem está a iniciar vou novamente ao meu pó translúcido e vou passar um bocadinho aqui porque eu também não quero nada disto muito brilhante e aproveito para dar aqui também um toque agora o meu pó compacto vocês não devem ter percepção da cor bem que é da Essence está bem é o número 1 natural beige beige não sei agora também como é que se diz desculpem lá mas eu deixo as informações dos produtos todos aí em baixo vou aplicar aqui na zona T essencialmente assim às vezes também se tiverem uma base que até está muito clara porque se enganaram a comprar se tiverem um pozinho mais escuro já dá para disfarçar bastante está bem vão ver que o pó é uma coisa bastante bastante útil ora estou aqui a aplicar com este género de pincel está bem assim um pincel gordinho e arredondado em cima para pó esta é a preparação de pele mais simples está bem é super fácil a sério portanto tentem em casa porque é muito fácil e se seguirem os meus vídeos depois vão ver que vão aprendendo coisas novas num pão à noite eu faria o contorno mas como não é para um dia a dia eu confesso que nem sempre é raro até fazer o contorno no dia a dia aplico exclusivamente o blush é muito importante escolherem um blush adequado ao vosso tom de pelo aqui eu tenho um meio coral meio rosita mas é mais coral até da edição da Essence Cinderela e é para aplicar nas maçãs do rosto estas coisas aqui estou a fazer esta cada mesmo propósito para verem aqui porque normalmente há pessoas que aplicam aqui é assim isso pode depender um bocadinho dos gostos mas o normal é maçãs do rosto tá então eu vou pôr assim eu vou fazer esta cara e assim umas batidelas leves movimentos circulares e depois se for preciso gosto de esbater um bocadinho com a mão e é isto não exagerar pessoal não é para ir aqui para a linha dos olhos abaixo nesta zona das olheiras não é para pôr aí nada e assim ficam com a pele pronta pessoal este é o resultado final uma preparação de pele super simples natural para vocês andarem no dia a dia e fácil para quem está a iniciar portanto eu espero que tenham gostado do vídeo obrigado por assistirem até ao fim não se esqueçam de meter um like subscrever o meu canal e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau